O Brasil se transformou graças à coragem dos jovens. O combate à ditadura teve a nossa força. O Direta Já cresceu com a nossa garra. O Fora Color venceu com a nossa cara. Por isso, o PT sempre apostou na juventude. Criou 20 milhões de empregos. Fez o Praune. E levou faculdade para 126 cidades. Se você também acredita nos jovens, você é um pouco PT. Felice! 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 Vem com a gente construir o futuro. Legenda Adriana Zanotto